E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a prisão do empresário José Carlos Bunlay, amigo do ex-presidente. Aos pouquinhos a operação Lava Jato vai se aproximando de Lula. O nome do ex-presidente salta dos lábios de delatores com uma frequência incômoda. Foi graças aos delatores que o juiz Sérgio Moro mandou prender José Carlos Bunlay, um pecuarista que se transformou em amigão de Lula. Ele tinha passe livre no Palácio do Planalto. Na ordem de prisão, o juiz Sérgio Moro anotou que Bunlay utilizou o nome de Lula em negócios escusos. Ele fez isso mais de uma vez. O juiz esclareceu que por hora não há evidências do envolvimento de Lula. E numa construção inteligente, Sérgio Moro anotou no seu despacho que mandou prender Bunlay, até para evitar que ele volte a utilizar o nome de Lula, dessa vez para obstruir as investigações, o que não ficaria bem para o ex-presidente. A passagem mais inusitada do processo envolve um empréstimo de 12 milhões de reais que Bunlay contraiu no Banco Chaim. Esse empréstimo foi contraído em 2004 e nunca foi pago. Em 2009, quando a dívida com os juros já estava em mais de 20 milhões de reais, o banco perdoou o empréstimo. Um dos delatores sócio do Banco Chaim contou aos investigadores que o dinheiro do empréstimo foi para o PT e que a dívida foi perdoada depois que uma empresa do grupo Chaim obteve na Petrobras um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Outro delator contou aos investigadores que esse contrato bilionário só foi liberado depois que Bunlay contactou o Barba, como ele se referia a Lula. Lula ainda não se manifestou sobre essas imputações, mas todo mundo sabe o que ele dirá. Lula não sabia de nada. Político experiente, o ex-presidente vai fazer novamente o papel de bobo. O risco dessa linha de defesa é se Bunlay resolver ele próprio virar um delator. Nessa hipótese, Lula corre o risco de virar algo mais além de um tolo reincidente. Boa noite.